O que eu aprendi no Caminho Samurai? Nós, no caso eu, que vivi, nasci, cresci em São Paulo, eu tive uma formação, tive uma educação, e valores morais, né? Tanto que nós tínhamos uma matéria que era educação física, educação moral e cívica. E essa matéria ensinava valores, valores de como viver, de como você ser uma pessoa na fase adulta. Enfim, isso é só uma introdução. Porque quando eu adentrei ao Caminho Samurai, que comecei a praticar o Yaido, lógico que eu não fui só uma artista marcial que entrou no dojo pra aprender, né? E desenvolver uma arte marcial japonesa, que é o Yaido. Yaido é o momento que antecede ao combate. Então, o momento que antecede ao combate, te dá uma formação psicoemocional e espiritual, ao ponto de poder lidar com a vida, sabendo que em algum momento o inimigo vai vir, e que você não sabe exatamente quem ele é, é o desconhecido, não sabe em que direção ele vai vir, e não conhece e não sabe, desconhece a hora que ele vai chegar. Então, o Yaido te ajuiza para você estar pronto para um inimigo que é o desconhecido, quer dizer, você sabe que em algum momento vai vir um desconhecido, só que você não sabe a que horas ele vai chegar e em que direção ele está vindo. E aí você já começa a ajuizar todos os seus valores, né? E a sua visão de mundo muda. A sua visão de viver muda, porque você começa a tomar consciência de valores e critérios que se não fosse através desse caminho, você os desconheceria. E isso que é o diferencial, e isso que é muito precioso. Então, no Caminho Samurai, uma das coisas que a gente aprende, primeiro, é não ser muito romântico, no sentido de romantismo, aquele romantismo muito doce, né? Mas que acaba mais machucando o seu coração e você do que propriamente tornando um momento bonito. Esse já é um diferencial. Dois, você aprende de imediato a diferença entre vida e morte. E como a vida e morte pode ser definida e decidida numa fração de segundo. Você também aprende que numa fração de segundo, você pode deixar esse mundo e já imediatamente passar para o outro. E você tem que estar pronto para esse momento, para essa passagem. E quando ela acontece, você abraçá-la e não fazer uma passagem temerosa, com ressentimentos, com raivas. Não, você entender o que é o seu momento, então você abraça. E a parte mais difícil é você abraçar a morte. Porque eu já ouvi dizer que o mais difícil, o mais sofrido na morte é esperar por ela. Na hora que ela acontece, ela é totalmente indolor e suave. E você, naquele instante, naquela fração de segundo, você deixou esse mundo e passou para o outro. Só nesse intervalo entre deixar esse mundo e passar para o outro, ele é infinito, porque dá para falar muitas coisas em função do que acontece nessa fração de segundo entre um mundo e o outro, uma realidade e outra, entre vida e morte. Mas, o que é muito bom, nesse momento, nós fazermos um feedback, é que, dentro do Yai, do Shido, do caminho do samurai, dentro do Shugyo, você aprende aprende a lidar com, através das atividades corriqueiras do dia a dia, a se autodisciplinar e a vencer as dificuldades. Por quê? Porque se você está acostumado a vencer as pequenas dificuldades, as grandes, quando elas acontecerem, elas vão se resolver por si só, pelo hábito que você tem de vencer, se adaptar e resolver questões pequenas. A natureza não dá salto, então, não adianta você se preparar para um grande combate, se chega em casa e você tem dificuldade, por exemplo, de abrir uma garrafa ou uma embalagem de um produto. Mas se você tem habilidade para abrir uma garrafa, para abrir uma embalagem de um produto, imagina o que você não faz, quando você realmente tiver que fazer uma grande obra, ou uma grande ação ou um grande combate. Imagina a proporção dessa habilidade manifesta numa situação assim. E essa é a questão. Esse é o valor precioso que você adquire através da sua sinceridade e do seu voto de seguir o caminho samurai cumprindo com todos os protocolos que fazem parte do caminho. O fato de eu ser mulher não muda em absoluto, porque dentro do caminho do guerreiro não existe homem e mulher. Existe o guerreiro, existe o samurai, existe o ninja, que na verdade seria um shinobi. E o shinobi, ele é homem e mulher. Porque uma vez que você veste a roupa, a sua personalidade desaparece. E é muito interessante quando, por exemplo, você entra num quarto escuro com uma roupa de ninja. Ou seja, você está todo de preto e a única parte do seu corpo visível são os olhos. E só aqui já há uma metáfora muito grande. Mas se você faz isso, você vai se deparar com uma realidade totalmente diferente e que, se não fosse através de você se colocar nessas condições, você jamais, jamais vivenciaria e compreenderia. Eu tive um aluno que ele foi fazer uma iniciação, a iniciação do fogo. através da iniciação do fio da espada num ritual do fogo. Então, o que foi que aconteceu naquele dia quando ele veio para o dojo? Primeiro, eu nunca aviso o que vai acontecer. O aluno, ele vem e no dia, ele tem que estar pronto para a aula. E esse estar pronto para a aula significou para esse aluno naquele dia se vestir todo de preto, colocar uma máscara ninja, ficar dentro de um quarto escuro, abafado, super quente, num horário de verão, tipo meio-dia, 12 horas da tarde, que é muito quente. O teto era de laje. Então, imagina o forno que estava aquele quarto. E ele ficou lá por uma hora trancado, entre aspas, né? Recluso, recolhido. Todo de preto num quarto escuro, um espelho à frente dele, a chama de uma vela e uma espada desembanhada. E ele só tinha que, por uma hora, ficar contemplando o fio da espada. E essa foi a aula, o treinamento dele naquele dia. Quando acabou a aula, quando acabou o treinamento, que deu tempo, então ele saiu e nós fomos conversar. Porque eu precisava entender como essa experiência tinha sido para ele. E olha o que ele me disse logo de primeira. Logo de primeira. Na hora que ele entrou no quarto e viu a vela acesa, né? E eu expliquei para ele. A vela vai ficar acesa, você vai ficar com o seu reflexo no espelho e você vai contemplar o fio da espada por uma hora. Mas quando ele estava sozinho, ele olhou para a vela e disse, se é para ficar no escuro, é para ficar no escuro. Então ele pegou e fez o símbolo da espada e foi para apagar a vela. E ele não conseguia apagar a vela. Então ele fazia, 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 fazia e a vela não apagava. Aí ele olhou no espelho e falou para ele mesmo, eu não consigo apagar a vela, mas e você? Consegue? Então, foi um tiro só. Então, esse momento, logo de início, para ele, não precisa e carece de qualquer outra explicação ou informação sobre esse treinamento. Mas eu vou encerrar esse nosso Itigo Itie com uma lição que eu aprendi e que é muito forte. É muito forte e você vai entender por que ela é muito forte. Mas depois que passar esse o quê? Aí ia baixar o sentimento, você vai ver que é uma lição muito preciosa e é de muito amor, carinho e que vai fazer com que você tome consciência da sua bondade e da amorosidade no seu coração. Então, começa assim. Uma pergunta direta, olho no olho. Você é capaz de matar uma pessoa? É uma pergunta simples. E você provavelmente já está com a resposta. Você é capaz de matar uma pessoa? Ou não? Pronto, você já respondeu. Agora vamos para a segunda pergunta. Você é uma boa pessoa? Ou é uma má pessoa? Você se considera uma pessoa boa? Ou você se considera uma pessoa má? Então, essa é a segunda pergunta que você também já tem a sua resposta. Então, agora eu vou te falar sobre o caminho samurai. Você é uma boa pessoa, mas você não consegue matar uma pessoa. então, na verdade, você é um incapaz. Se você não consegue matar uma pessoa, você é um incapaz. E se você diz que você é uma boa pessoa, né, mas porque não consegue ser uma má pessoa, então, você também não é uma boa pessoa. Você também é um incapaz. então, você só pode dizer que você é uma pessoa boa se necessário fosse, você seria mal. Mas, como você escolhe não ser uma má pessoa, então, você é uma pessoa boa, porque na oportunidade de ser má pessoa, você escolheu ser boa pessoa. você escolheu. Então, você é uma pessoa boa, não é uma pessoa incapaz. A mesma coisa, matar uma pessoa. Você não consegue matar uma pessoa. Então, como é que você sabe que você não mata? você só pode dizer que não mata se você for capaz de matar. Então, você escolhe não matar. E se você é capaz de fazer algo, então, é diferente de você ser uma pessoa incapaz. E dentro do caminho samurai, ou você é capaz, ou você é incapaz. A partir do momento que você está capacitado, então, a escolha que você faz diante das situações, oportunidades, é que vão fazer de você uma pessoa boa, uma pessoa de valor, uma pessoa honrada, que segue um caminho nobre. E esse é o caminho do samurai. Tá? quer dizer, eu só mostrei um pouquinho, né, do caminho do samurai, que é uma rota que realmente mexe muito com o seu coração e com os seus valores. Né? E você vai ficar muito sem fôlego se você estiver no caminho. Você vai se deparar com momentos no treinamento que realmente pode deixar você sem fôlego, o coração disparado, né? Mas tudo isso está mostrando que você ainda, nesse momento, ainda está sendo infantil. Porque se você for adulto, não há nada que possa emergir ou surgir na sua frente que vá te dar alteração cardíaca ou respiratória diante de uma situação. porque iaidô é enfrentar o desconhecido. Significa que você está preparado para o que você desconhece e está preparado para lidar com isso. Ok? Então, um bom dia para você e até daqui a pouco. Ok? Matanei! 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 Matanei!